Fala pessoal, tudo bem? Rafael Caldas, corretor de móveis. Hoje eu estou aqui mais uma vez no que para mim é o melhor condomínio de chacras que nós temos aqui em toda a grande Goiânia. Águas da Sé, localizado aproximadamente 35 quilômetros de Goiânia. Aqui nós temos uma estrutura de lazer muito completa, incluindo 12 lagos, restaurante para atender os moradores, quadro de tênis, campo de futebol, quadro de areia, muita área verde. O condomínio é bem grande, para quem não conhece, aqui é o antigo Jet Park. E aqui eu vim fazer a apresentação dessa chacra lindíssima, que tem só um ano de construção, bem nova, e para mim ela tem uma das localizações mais privilegiadas aqui no condomínio. Aqui nós temos um terreno de 2.460 metros quadrados e 374 metros quadrados de área construída. Pessoal, começando a apresentação aqui dessa chacra lindíssima, aqui nós temos a entrada principal de carros. Perceba que na frente da casa nós temos duas vagas de garagem cobertas, e aqui nós temos várias outras vagas descobertas. Até porque o terreno ele tem 2.460 metros quadrados. Permitiu fazer essa área de lazer com espaço muito bom. A piscina aqui é bem espaçosa, tem cascata, LED, hidromassagem. Aqui nós temos esse deck todo na cerâmica ligando a casa à piscina. Isso é muito bom para a questão da limpeza, manter a casa mais limpa, até em época de chuva, com grano, enfim. Aqui nós temos uma casa toda varandada em formato de U. Essa parte que estou mostrando agora para vocês não tem incidência frontal do sol da tarde, então você pode ficar com sua família ali assando uma carne na parte da tarde que não vai te incomodar. E logo à frente, parece um sobrado, foi construído mais duas suítes bem amplas, as duas com varanda. Então aqui nós temos 4 suítes no total. Nós temos essas duas suítes, que é separada da casa principal, e mais duas suítes bem amplas na casa 7, que eu vou apresentar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Continuando mostrando aqui os itens de lazer, eu vou chamar essa parte aqui de quadragramada poliesportiva, porque aqui é ideal para a prática de vôlei, futebol e até futebol, tem dois golzinhos ali. Ali naquela construção onde eu informei que nós temos duas suítes, ainda tem uma casa de máquina nessa porta. Não vou mostrar a casa de máquina, a área de serviço. Quem quiser conhecer todos os detalhes dessa propriedade, entre em contato comigo que a gente marca uma visita. Como vocês podem ver no vídeo, que nós temos várias mudas de árvores frutíferas espalhadas em toda a extensão do terreno, tanto no fundo do lote, quanto nas laterais e na frente da casa. Pessoal, e para finalizar, aqui nós temos a parte interna da casa, que por sinal ficou incrível. Os ambientes ficaram bem amplos e espaçosos, totalmente integrados. Aqui nós temos um pé direito alto, 4 metros e meio. Perceba que o teto já tem um rebaixamento do gesso, então ficou bem bacana. Aqui a cozinha americana, com essas bancadas estendidas no granito verde batuba, que nós já temos os armários planejados. Mostrando rapidamente para vocês aqui a área de serviço. E para finalizar, nós temos as duas suítes. Só mais um detalhe muito importante, que eu esqueci de filmar aqui na apresentação da chacra. Nessa varanda, nós temos um banheiro para atender a área de lazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa chacra. E caso vocês tenham interesse em conhecer esse imóvel, vou deixar meu telefone na descrição do vídeo e aguardo o seu contato para a gente marcar uma visita. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!